Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. 8 mil pessoas da região de Imperatriz, no Maranhão, recebem hoje 2 mil moradias do Minha Casa Minha Vida. Todos os empreendimentos são equipados com infraestrutura completa. Pavimentação, rede de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica. 15 unidades estão adaptadas para pessoas com deficiência. Alimentação saudável e mais qualidade de vida. Números do Ministério da Agricultura mostram que quase toda a produção vegetal está dentro das normas no que se refere ao uso de agrotóxicos. Maria e toda a família vivem do dinheiro que ganham com a venda dos produtos que cultivam na propriedade dela, que fica no entorno do Distrito Federal. Para ser bem claro, nós vivemos somente da roça, nós vivemos somente da parte de verdura, de comércio e verdura. Mas o ofício de plantar, que vem sendo passado de geração em geração na família da Maria, é levado muito a sério por lá. Todos se informam sobre as melhores técnicas de cultivo e o que se pode ou não fazer. Como funciona o controle do agrotóxico. Então nós temos técnicos agrônomos que visitam uma vez por mês. É um controle muito rígido, muito sério. E a Maria não é exceção. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 99% dos vegetais produzidos no Brasil contém a quantidade máxima de agrotóxicos permitidas pela lei. E a meta de 100% está perto de ser atingida. A gente reconhece que tem avanços grandes nos últimos 20 anos, mas tem que continuar perseguindo isso. E estar conectado com o que o mundo tem identificado de risco e perseguir a descontinuidade e substituição de produtos de alto risco com produtos de menor risco é uma meta que visa atingir o mesmo objetivo que nós atingimos agora, depois de 15 anos do programa de resíduos. E o empresário Valdemir Dutra, que está sempre comprando vegetais para o seu restaurante, fica tranquilo em saber que está levando produtos de qualidade para a mesa dos seus clientes. Claro que preço é importante, mas junto com o preço tem o padrão de qualidade. Nesse fim de semana foi inaugurado em Canaã dos Carajás, no Pará, o maior empreendimento da indústria da mineração. Vamos falar então com a repórter Paola de Horta, que tem os detalhes para a gente. Oi Paola, ótima tarde. Ótima tarde para você, Jaime. Ótima tarde a todos. Olha, Jaime, foram investidos quase 15 bilhões de reais no complexo S11D, que deve entrar em operação a partir de janeiro do ano que vem. O presidente da República, Michel Temer, iria comparecer à inauguração, mas as fortes chuvas na região dos Carajás impediram que aviões circulassem pela região. Eu estive no Pará no final de semana e acompanhei a inauguração. Serão 75 milhões de toneladas de minério de ferro produzidas por ano aqui em Canaã dos Carajás até 2020. Só a produção no S11D vai representar 6% de todo o minério de ferro comercializado no mundo. Para alcançar esses números, foram investidos 6 bilhões e 400 mil reais na implantação da mina e da usina do complexo. O investimento não foi só na produção. Para poder transportar todo o minério, foi preciso investir quase 8 bilhões de reais em logística, incluindo aí a expansão da estrada de ferro Carajás, que sai do sudeste do Pará, percorre o interior, atravessa a divisa com o Maranhão e vai até São Luís, onde todo o minério é colocado em navios e transportado para China, Japão e outros países. O produto é enviado para o exterior, mas a receita fica no Brasil e já trouxe desenvolvimento para a região. Marlene veio de Jacundá, a cidade, a pouco mais de 300 quilômetros de Canaã e hoje trabalha em uma pousada. Os investimentos da indústria mineradora movimentaram a economia da cidade e foi isso que deu a ela a oportunidade de um emprego melhor. E como eu morava em Jacundá e não tinha opção de nada, eu vim para cá. E graças a Deus até hoje estou aqui e eu não pretendo mudar daqui tão cedo, porque eu acho um lugar muito bom. Os investimentos não afetam apenas a economia regional. Profissionais qualificados vieram de todo o Brasil para trabalhar no projeto. Durante o pico do período de obras, o complexo empregou 40 mil pessoas. Hoje, são 15 mil. E quando as obras estiverem prontas, serão 2.700 empregos diretos e 10 mil indiretos. A produção de minério de ferro em Canaã dos Carajás utiliza menos água do que as minas tradicionais e não precisa de barragem de rejeitos, o que diminui os impactos no meio ambiente. O presidente da Vale destacou que apesar do momento difícil da economia, a empresa escolheu apostar no Brasil. Nós nunca deixamos de acreditar que nós estávamos fazendo o novo. Sabemos que o Brasil passa por uma dificuldade muito grande. Mas nem por isso nós demos as costas a um passado grandioso para a Vale. Ele serviu de bússola para o nosso futuro. O ministro de Minas e Energia destacou o significado do investimento para as exportações brasileiras. No momento em que o câmbio também está ajudando as exportações pela desvalorização do real frente ao dólar, eu não tenho dúvida nenhuma que um evento como esse, um empreendimento desse tamanho, anima investidores internacionais, como eu falei, a poderem olhar o Brasil com muito mais atenção. O complexo entra em operação a partir de janeiro do ano que vem. O presidente Michel Temer iria participar da inauguração, porém a forte chuva na região dos Carajás impediu que aviões circulassem. Ele gravou uma mensagem para a mídia paraense em que destacou o papel do complexo na retomada do crescimento do país. Com o combate à recessão, nós queremos crescimento. Crescimento com o combate ao desemprego. E combate ao desemprego se dá com empreendimentos desta natureza. E o presidente Michel Temer disse em entrevista à rádios paraenses que o governo toma atitudes sérias contra a crise. São mais de 14 bilhões, esse é o projeto geral, integral, e serão aplicados aí pela Vale. De modo que é para o benefício do Estado do Pará, o benefício do Brasil, e muito coincidente, Benerval, com aquilo que nós estamos fazendo no Brasil. Nós estamos tomando atitudes muito sérias, muito responsáveis, que é para preparar o país de amanhã, não é, Benerval? Sim. Estas medidas que estamos tomando é para tirar o país da crise, e sobretirar o país da crise é também para gerar o desenvolvimento, o crescimento econômico, que é o que todos nós queremos. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.